E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, aqui é o curso de guitarronline.net Também falo sobre o violão e eu vou falar um pouquinho de uma técnica que é o slide, né? Junto com a coisa do band, do vibrato Uma coisa que o pessoal tá gostando muito de usar hoje em dia Principalmente depois que o Matheus Assato ganhou uma projeção maior Mostrando bastante essa técnica, né? Então, por exemplo, ele faz muito essa coisa aqui, né? Esse negocinho aqui Então ele escorrega muito, né? Ó Essa coisa aqui, o que é na verdade? É o slide, né? O slide significa escorregar em inglês, né? Então, ó Eu palheto uma vez E depois escorrega com o dedo forçando o som sair, ó Tá vendo? Tá saindo o som, né? Sai um pouquinho mais fraco, né? Por isso que tem que dar vários palhetados Então é uma coisa meio que Uma imitação da voz, praticamente, né? Então, ó Uma coisa dos melismas, né? Lá da música mais afro-americana, né? Então Então, junto com o vibrato Então, essa coisa do Né? Tá? Então, como é que a gente faz pra adquirir essa técnica? Primeiro, tu tens que adquirir primeiro a questão da escorregada E forçar o dedo a tirar o som, né? Ó Porque não é tão simples assim, né? A gente palheta aqui uma nota Ou dedilha também Pode ser com o dedo, né? E escorrega Tanto pra frente Quanto pra trás Isso pode ser feito em cordas duplas também, ó Ó Ó Bate aqui Escorreguei, ó E tem a troca dos dedos no jogo disso aqui, ó Eu errei Enfim, só tô demonstrando também Não tô criando nenhuma música, né? Então, assim, ó Isso pode ser feito também com triades abertas, né? Tá vendo? Tô escorregando, ó Então, por aí vai, né? Então, primeira coisa é pegar a escorregada Começa com uma corda só Só que aí, obviamente Não é jogar notas aleatórias, né? Tu vai ter que saber com as suas notas Aí volta a repetir aquilo que eu falo sempre É preciso conhecer o braço Entender as notas Então, se eu tô tocando uma harmonia que é Mi menor Ré com baixo em Fá sustenido E um Dó Mi menor Ré com baixo em Fá sustenido Dó Sol com baixo no Si E volta pro Mi Como é que eu faço pra criar algo em cima disso daqui? Primeiro, o Mi menor As notas do Mi menor Mi, Sol, Si Então, eu vou buscar essas notas aqui A triade, logo de cá, né? Ó Escorreguei Ó Aqui eu tô criando, tá? Não tô tocando nenhuma música de ninguém Ó, então aqui, ó Já tô escorregando Começa com coisa simples, né? Então Mi, Sol, Lá, Sol Então, caio em cima da nota já Então, faço direto em cima das notas mesmo, né? Então, Mi, Sol Ó Mi, Sol, Mi Mi, Sol, Mi, Si Mi, Sol, Mi, Si E aqui no Mi Agora, quando eu vou pro Ré com baixo em Fá sustenido Que é a mesma coisa que o Ré, né? Só que inverti o baixo Então, eu tenho Ré, Fá sustenido e Lá Então, eu posso fazer, ó Ó Ó Ó Ó Ó Deixa eu fazer um negócio aqui, ó Ó Ó Mi, Sol, Sol Ó Ó Mi, Sol, Sol Só escorregando, ó Aí depois palheto Ou dedilho, né? Olha só que legal Aí depois pro Ré com baixo em Fá sustenido Eu posso fazer Fá sustenido Lá É Perdão Fá sustenido Lá Ré Ou Posso fazer isso aqui também Seguindo a mesma lógica Errei Aí eu tenho que atentar pra 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 Precisão, né? Ó Vim do Mi Fui pro Si E caí no Sol E eu não posso errar, né? Vocês viram que eu errei Que tava errando aqui nessa criação? Ó Tô vindo aqui no Si bemol, ó Eu tenho que vir no Si Aí depois pro Ré Fá sustenido Ré E Lá Ó Tem que cair certinho Esse é o primeiro passo, né? Aí depois pro Dó Eu posso fazer, por exemplo Mi Dó Sol Perdão Mi Dó Sol Muito parecido com o Mi menor, né? Só muda que tem o Dó O Dó, né? Né? Então aí já começa a combinar Então é assim que a gente vai criando Aí depois eu vou criando Aquelas coisas de De aproximar notas Que não são do acorde Digamos assim, né? Então por exemplo Mi menor Eu posso colocar o Ré, ó Mi e o Ré E depois o Lá Sol, ó Notas próximas, ó Trabalhando com pentatônica mesmo E aí eu começo depois De colocar o vibrato No final da jogada E aí eu começo A depois escorregar mais um pouco Ó É chato isso daqui, tá? Porque eu tenho que Cair com meu dedo Com muita precisão na nota Eu não posso cair em qualquer lugar É igual o bend, né? É igual o bend Então eu não posso fazer um bend Fazer um bend qualquer Só puxar a corda Não, eu tenho que puxar, por exemplo Em cima disso que eu tô fazendo Eu posso... Ó Ó Fiz Sol, Lá E caiu no Lá, ó Sol, Lá Sol, Lá Sol, Lá Sol, Lá Olha só que legal Então é nessa forma Sei lá, tô criando alguma coisa aqui Então é muito rápido Por isso começa devagar, né? Aquela música mesmo, né? É Aqui, ó Não lembro direito Faz tempo que eu não toco essa música Mas é isso, né? A técnica é simples Só que vai levar um tempo Até adquirir a fluidez, né? Por exemplo, eu não sou O expert nessa técnica Mas Se eu passar um tempo estudando E tal Vou conseguir tocar Ali algo similar Ao que o Matheus Assato faz Que é o que Hoje a galera tá louco Pelo Matheus Assato, né? Afinal de contas o cara toca pra caramba também É por isso que ele tá Aí Muito em evidência, né? Até o próprio John Mayer lá O John Mayer Ficou Fã dele também, né? Enfim É um Garoto, né? E que tá Tocando como gente Enorme Então é isso daí, gente Um abraço Espero que tenham gostado E conheçam o braço Tá legal? Tchau, tchau